Você vai fazer a prova da primeira fase do 32º Exame Unificado da UAB? Então eu tenho um convite especial para lhe fazer. Vai começar a mega revisão do JUS 21, a mais completa revisão do país para a prova da primeira fase. Você poderá acompanhar as nossas aulas ao vivo entre os dias 22 de fevereiro e 5 de março pelo nosso canal no YouTube. Mas quer uma dica adicional? Acesse agora mesmo o nosso site www.jus21.com.br Faz a sua inscrição gratuitamente e garante o material em PDF para acompanhar as aulas e fazer aquela revisão final. Mega revisão do JUS 21, a forcinha que faltava para garantir a sua aprovação. A CIDADE NO BRASIL